E aí quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia Arrumar perigo, tá ligado? Porque eu sou rua Você entra na minha mente e você vai voltar sem a sua Mas você, meu amigo, essa rima é clichê, você não é meu inimigo Meu inimigo é o sistema, faça improvisação, batalhando contigo, nós é colega de profissão Colega de profissão, é isso que você diz nesse coração Você não ia me matar, não ia causar seu fim Se a gente é colega, olha na ponta, fuzil pra mim Maternidade, você tá cego De vaidade, ô moleque De vaidade, já passa o tempo E a boleta tá girando E nesse passo que você falou que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão A tal da Monstrona A reprodução Pega para e filma Quer me peitar Paga de mandraca Quem é você, Tiaguinho, com a quadradeira da Dilma? Esse sorrisinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo pode parar Só que eu também tenho sofrência na minha alma E é desse jeito que eu sigo na calma Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou Não é que história triste, nem fundamento de pescador Terceiro Terceiro Que tava no fundo da sala E você pra ela que empoderamento de preta colete É a prova de fala É a prova de fala Aí você sabe no rima que eu posto Ele deu a palavra na escola Não seja igual eu, porque eu nem gosto Olha a mão pra você Então se odeia a pessoa que você é E não admite que é um puta cuzão Como você fala que você me odeia com tanta propriedade Você nem me conhece, parceiro Tenha mais humildade Você tá cego de erva, seu pau no cu Você faz isso pra se enaltecer Há quatro anos atrás em Firituba Têm falava que eu sou fã de você Ah, demorou, demorou Em Firituba, sozinha, mas causava overdose Os MC que se via passando Tratava igual New Orleans Ah, eu te falei, sua rima não me afeta Quem tem medo do inferno, eu tenho a mente de um poeta O Chris do Pagode quer vir a MC Tá perdendo essa batalha, então melhor você ir Aí, tá ligado, você tem turma Eu parei de Pagode, você perdeu pra mim Se você quiser, a gente vai parar de te bater Eu posso te explicar E com vocês eu juro Eu vou te acalar dos dois de burro Tá vendo, ele tá muito afobado Só que vai chorar A lágrima do tú, deixa largar, deixa largar Tu sabe que eu faço sempre agora Na sagacidade E eu te mato fazendo o verso que é de verdade O Chris do Pagode que quer ser MC Eu já ganhava batalha e você nem tava aqui Não é escória Fala mal dos outros, mas respeita a minha história Tudo bem, eu tô tudo bem Palavra com a batalha Ah, não me arruga Eu dou gol de escanteio, mano Hoje você tá de gandula Pois, agora não se afunda Pois você tá esquecendo o que disse O resto aqui é a segunda Ah, não se esquece Porque você já tem um paradeiro no ES Mas, acho que você não conhece demais O próximo tour dos ilusões Vai ser no Parque da Paz Aí Aí o que é o seu tarzinho decorado mano mas vou te matando, você maldade truta você não deu guela mano o universo nem ta te ajudando porque parou o trap você nem sabe a capela né não você maldade de truta agora eu não to entendendo como que esse cara vai conseguir rimar a capela se na outra fazer a bumbebe ele tava se perdendo esse cara fala que eu preciso do beat mano agora eu vou ter que te matar na improvisada mano cala a boca eu não precisa de beat o cara que já nasceu com dor dessa levada mano se você pega isso agora ta ligado mano esse é de séia na verdade o morto não ta na minha frente você baila pra baixo que eu te mato e manda pra terra mano você pega essa levada Jay e a Luke ta mandando bem você fala que cê rima lá no Varagão só que Jay e a Luke ele rima também então por isso eu vim eu te matando meu mano cê ta percebendo como é que eu to matando na capela você ta olhando mano só que não consegue porque essa levada cê não tem porque você sai com ela mano você fala que eu to na brisa na verdade cara vai tomar no seu cu na verdade eu não to na brisa eu chifo no beat por isso que esse cara aqui me chama de Cadu mano é Cadu Maverick mano acabou com você na batalha já ta dando onda mesmo eu mato esse MC porque é aqui na frente da falha eu não to no meu pequeno não na moral o papo reto eu falo pra você eu sou tubarão e você é sardinha não preciso te matar o homem faz isso para comer eu não te matando em você é só de você que mata você vem maldade essa ideia que cê falou não consegui entender ta falando que me desafiou olha que legal esse que é o free mas na verdade nem me avalou meu papel é animal afinal sou MC então fica aí que tudo na sua que você não comanda a vou te bater no agora cê sabe que essa verdade é tendo e crua livros eu te falei de mais de monstros vamos porque eu não fazia gente escoca cê ta falando que é tubarão não de você nada um poço é do que manda não é de você nada um poço é do que manda não é de você nada um poço é do que manda quando você é o meu caro quando você é o meu caro quando você é o meu caro eu te levou a vida ao seu papo pode afundar meu barco mano isso é um conjunto é que minha mãe me ensinou a tomar álvora e afundar mas não levou o meu barco junto mano isso eu não entendo essa porra mano eu to improvisando a rock mano eu te batendo agora cê sabe que o meu bebê é de mim só que rimando você não é eficaz essa tisu não é arte da guerra racionais essa é a fórmula mágica da paz ta entendendo rapaz cê não tem ponto fraco agora na sessão eu sou a imagem semelhança de deudo do teste do saldo você não é a perfeição eu não sou a perfeição mas to perto isso que me torna o mano mais esperto é porque no mar de monstro o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto hein cê entendeu é tipo racionais tudo bom mas eu perdi a minha paz pela fórmula da meu brinquedo aqui de fura moletom só que rimando pra mim você é piada cê não desmata é igual flamengo eu sou clube né moletom hoje eu to de regata cê tá entendendo ou piada na humildade eu faço aqui a rima louca eu to entrando na sua mente não é o mundo de nada então tire a peça do seu guarda roupa eu tiro a peça do meu guarda roupa eu não to entendendo esse mano fora meu espírito santo ele é flamengo lá em São Paulo cê vira corintiano e aí e aí e aí e aí aqui só vai pro hype pra ir pro da cena aí aí passa direto moleque competente não é competente sua ideia não implanta na minha mente olha só moleque aqui não deu se procede eu mando a rima é tipo tombe mas bem plantel aaah que eu tenho espaço pra rimar uso outro idioma então excuse me cê não vai depressar porque cê não tem desejo Olha só o que eu vou te dizer com ato O mal da jaula é desmerecer o rato Cê sabe que aqui é o desejo Eu sou rato de rua, entro na jaula E ainda volto com queijo Mas eu atiro e faço adversário Deslocar, quer atirar só que não sabe Meirar com seu oitão Eu sou um rato tipo Jerry Don Oitão, aqui você perdeu E não tem nada o que fazer Noventa te ganha, menina apenas por lazer Mas me fala, oitão, mas comigo é Cretar, tentar passar por baixo da porta Eu vou sem pistola, é só marretar E não, cê pode até piar Eu sou o Chris e tiro certo Te acerto de qualquer lugar É real, tem vários bagulho pra me matar Mas quem sempre se perde no final? Explica, olha só, façamos assim Enquanto eu sou inovador Vive correndo atrás de mim Cê pode até ver o final do programa E você tem que voltar pra tocar suja Eu ganho comida na cama Então, mesmo sendo o Tom Sigo fazendo freestyle e desenvolvendo E sempre sendo bom É, playboyzinho, mano, se f*** eu Enquanto cê ganha comida Eu vou pra rua aqui atrás do meu Desculpa te falar Desculpa te dizer Enquanto cê ganha de graça Você acha que tem espírito santo? Cê veio converter Amém, varoa do manto É isso que eu faço, você pode ir pra É melhor você não vir converter Aleluia, eu vou te ganhar É, só varoa do manto nessa linha É passinho na igreja Eu te mato, eu ainda dou uma rodadinha Para pra caralho Mano, espera um pouco aqui Que eu falei na praça Quando eu falei que ia cobrar ele Ô filha da p*** eu vou cortar de graça Tá ligado, mano, que é aqui sem alvoroço Corre lá na baguearia Eu colo seu cabelo Aqui eu colo logo seu pescoço Tá travando porque é 90 Acho que de você eu tô com pena Não vou xingar sua mãe Eu sou da igreja Sabe aqui eu filho de Maria Magdalena Então tudo bem A gente entendeu Parabéns ô dona guerra Né mesmo que converteu Mas agora a gente já vai mandando um salve aqui Que as pessoas estão pedindo Isso é muito da hora Que nem os caras às vezes não recebem o salve Tem uns que pedem mais simples Tem outros que pedem pelo amor de Deus No caso esse daqui pediu simples Eu vou mandar o Guilherme e Matheus Nossa satisfação meu mano Pedindo pra mandar o salve aqui Fora dessa brisa Manda salve com palminha Valeu Juliano Silva Tamo junto Mó satisfação Você sabe que a gente tá aqui Pra ser bonzinho Não pra ser cruel Por isso que pediu pra mandar salve Já vou logo mandar É o Lô de Gabriel Muito obrigado quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas É nóis Até o próximo vídeo